Ela atinge principalmente as aves, silvestres ou domésticas, mas pode infectar humanos com uma taxa de mortalidade estimada em 60%. A doença provocada pelo vírus influenza A também é conhecida como gripe do frango ou influenza aviária. Nas aves, assim como a gripe humana, os vírus da influenza podem provocar sintomas respiratórios como tosse, espirros, corrimento nasal, fraqueza, falta de ar, complicações como pneumonia, além de diarreia. O impacto é na queda de postura. Há um baita prejuízo na produção de ovos e ainda podem ocorrer alterações nas cascas dos ovos com riscos de hemorragias nas pernas e, em alguns casos, também nos músculos. A gripe aviária causa dificuldades nervosas e motoras, podendo acarretar um alto índice de letalidade nas aves. O Brasil é mais um a entrar na lista dos países afetados pela doença que se espalha pelo mundo todo. O surgimento da doença por aqui exige maior atenção dos produtores. Afinal, o risco de contágio nas granjas comerciais pode gerar prejuízos expressivos, já que o Brasil é líder mundial nas exportações. Por essa razão, o surto da doença, que por enquanto não tem tratamento, já preocupa vários segmentos do mercado da avicultura brasileira. Chemitril, o antibiótico de solução oral da Chemtech, é indicado para o tratamento de aves acometidas por doenças respiratórias e outras complicações causadas pela gripe aviária, como a presença de micro-organismos oportunistas que desencadeiam diarreia infecciosa e pneumonia.